Amigos e amigas de Lagoa Formosa, aqui é o deputado federal Zé Silva, passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Paulo Henrique Mundim, 15015. O Paulo já é vereador, muito atuante, meu parceiro no atendimento humanizado e de qualidade da saúde, que é o momento que as pessoas mais precisam, e o Paulo, como vereador, atua em diversas áreas, mas especialmente a causa principal, que ele é dedicado, que é um destaque, é o atendimento da saúde. Eu já tenho uma história de trabalho com toda Minas e aí com vocês, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho e da Agricultura e como deputado federal. E o Paulo, continuando como vereador, nós teremos uma forte parceria para cuidar da saúde humanizada das pessoas de Lagoa Formosa e também atendimento aos agricultores, à juventude, às pessoas da melhor idade. Para o vereador, Paulo Henrique, 15015. E vamos juntos!